Estamos satisfeitos com o preço que vai pagar, né? Nem poderia estar. Mas é o que temos hoje, no momento, né? E acho que a manifestação que foi feita hoje em Camorão é coisa que eu nunca vi. Eu acho que era preciso ser feito isso mesmo. Eu acho que vai valer a pena isso ser divulgado, entendeu? Estou aqui a esperar, vou continuar esperando. Não almocei, estou aqui, vou aguardar e vou posar aqui hoje. Porque dizem que não vão abastecer mais. Os motoqueiros proibiram eles abastecerem. Então o que acontece? A gente vai ficar aqui, eu e os outros parceiros vão ficar aqui. Pra hora que abrirem amanhã, que dizem que vão abrir amanhã, a gente vai poder ser atendido. Sem arruaça, sem nada. Não é um valor justo. Por isso que estamos brigando, né? Pra poder ver se abaixa isso aí. Se as coisas voltam a acontecer e melhorar o nosso país. Não é justo, né? Nossa carga tributária é muito alta. Não tem como o preço do combustível no Brasil hoje ser justo. Mesmo que baixasse um bom tanto, ainda seria injusto, né? Nosso valor, o valor do combustível pode ser muito mais barato. Nossa tributação é muito alta. Um valor bem pago. Se a nossa gasolina fosse R$ 3,00, estaria bem paga. Eu concordo com o... né? Eu sou totalmente a favor do protesto. A única coisa que a preocupação, que nem no meu caso, eu tenho uma criança pequena em casa e que não está bem. Então eu tenho uma emergência, se eu precisar do carro, né? Eu estou sem combustível. Tem outras pessoas que têm idosos em casa, então, na verdade, o grande problema seria só com isso. Pelo protesto, totalmente a favor. Surgiu uma esperança de poder colocar alguns litros de combustível por causa de uma emergência, né? Com a criança, mas não deu. Então vamos esperar. Ah, eu não sei se caracteriza um cartel, né? A caracterização de um cartel é uma coisa bem complicada, né? Mais complexa, digamos. O que existe, eu acho que é um pouco de falta de bom senso e colaboração com a população. Digamos que é um pouco de cara de pau, para ser bem sincero, né? Porque não adianta empresários, o povo, cobrar dos políticos e a gente está fazendo, está cometendo a mesma corrupção. Como é que cobra imposto menor, cobra melhores condições, aí quando surge uma oportunidade, ergue o preço do combustível, levanta, né? Por uma questão de demanda, né? A procura está grande, então vou aproveitar e vou ganhar dinheiro. Isso aí é injusto. É falta de vergonha, na verdade. Eu vejo, assim, como falta de bom senso, falta de patriotismo e consideração com a população. Não tem condições, tem que abaixar e botar o normal, o mais para baixo ainda, né? Como que nós vamos conseguir viver esse jeito, trabalhar? Não tem condições. Tem que não é só baixar o diesel, tem que baixar a gasolina e o álcool também. O governo tem que resolver essa situação logo, senão vai acabar com o país. Para mim, é um instrumento de trabalho, né? Sem ele, eu não consigo fazer nada, também, trabalhar. Aí, ó, estou trabalhando. Amanhã já não tem como estipo não trabalhar. Ele tem que andar o quê? A pé? O certo era mesmo era o exército, uma conta, isso aí. Aí, melhorar o país. Acaba a roubadeira, né? Está muito roubo no país, todo mundo está roubando para um lado. Aí, não tem como roubar. O país não vai para frente desse jeito, só roubo, 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 né?